Ai, gente, que tédio que tá nessa casa. Não tá, gente? Ai, tá muito. O que você acha que coloca com a música? É, eu já tô bem enjoada de música. A gente sempre fica dançando. Eu também, tô bem enjoada. Ah, eu acho que eu tenho uma ideia de animar essa festa aqui. Fala. É, que tal a gente fazer um... Esconde-esconde? Não, faz um esconde. É, um esconde-esconde. Pode ser. Eu acho legal. Mas esconde-esconde normal, Elô. Não, gente. A gente vai apostar os chocolates ali da mesa, né? Vai esconde-esconde normal, tipo, não vai estar nada diferente? Vai estar apostando as coisas da mesa e vai ser um esconde-esconde de youtubers. Ai, amor. Então quem vai começar contando? Eu acho que tem que ser a dona da festa, né, Olivia? Também acho. Também acho. Então vai. Vai, Elô. Vai, vai, vai. Vai, eu vou começar a gravar. Vai. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar, vamos gravar. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, eu já sei a um velho. Eu posso me esconder. Aqui ninguém vai engaixar. Aqui ninguém vai engaixar. E já? Vamos brincar. Vamos brincar. Fala, gente. As crianças estão agora no carro, sabe? Elas ficaram com um pouquinho de medo. Mas olha o Daniel. E as outras estão em casa, porque a Olivia tá dando uma festa. Pois é. Aí a gente ia passar no mercado, sabe? Só que daí a gente pensou, o que é melhor que o mercado? Chocolate. Afinal, é Páscoa, né? Pois é. E aí talvez eles esqueçam toda essa paranoia do coelho e tudo mais. E a gente sabe que eles gostam muito, muito, muito do chocolate daqui, não é? Então vamos escolher umas coisas? Vamos. Ó, eu não sei vocês, gente, mas eu acho esses chocolates assim tão bons, arrechados. Eu gosto também, eu gosto das trufas. Bora lá pegar um. Vamos ver o que tem de Páscoa? Bora. Ai, gente. Ela já tá apontando. E agora pra onde que eu vou? Aqui de baixo. Ai. Será que ela vai caber ali? Ai, não sei. Cinco. Seis. Ai, gente. Sete. Oito. Nove. Ai, será que eu vou caber aqui? Ai, eu vou tentar entrar. Ai, meu Deus. Ai, mas aqui tá cheio de coisa ali. E agora? Ai, já sei. Eu vou me esconder aqui, ó. Mas eu não vou caber. Quarto da Bruna e do Gabriel. Eu vou até apagar a luz pra mim me achar. Ai, meu Deus. Mas será que aqui foi um lugar bom? Será que eles vão me achar? Ai, eu não sei. Mas eu só quero saber daquela mesa cheia de chocolate. Você disse chocolate? Onde? Ai, meu Deus. Onde que eu te escuro? Sai, não, menina. Eu cheguei primeiro. Sai. 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 Sai, menina. Nossa. Droga, eu te odeio. Vou esconder lá em cima também. Obrigada. Ai, gente. Tenho certeza que ninguém vai me encontrar aqui. Ai, meu Deus. Eu sou muito esperta, gente. E aí, você escolheu? Eu tô com dificuldade, Bruna. Eu já levei a cestinha ali, sabe? Mas chocolate branco ou chocolate normal? Hum, não sei. O que vocês acham aí de casa? Ai, gente, meu Deus. O que essas pessoas saem aí? Eu vou te achar. Ai, meu Deus. A gente não vai dar pra esconder aqui. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que ninguém vai dar alguma ideia. Ai, meu Deus. Onde que eu se escuro? Vai esconder aqui. Ai. Menino, sai daí. Vou achar a gente aqui, menino. Sai. Vai esconder aqui, seu chato. Eu vou achar a gente aqui. Te odeio. Ai, meu Deus. Eu vou achar você. Ai, droga. Esse senhor já tá ali. Eu não tenho aqui. Ai, tenho uma sorte porque ninguém vai dar lá dentro do banheiro desse menino. Eu vou achar você. Não, 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 não. Aqui. Não. Onde que eu me escondo? Ai. Deixa eu subir lá em cima. Ai. 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 Onde que eu vou? Ai. Será que é dentro? Na minha cabaninha? Ai. Não. Já sei. Aqui dentro. Aqui é muito óbvio. Ai. Ai, gente. Será que eu divido com quem? Pra real, a gente faz com... E aí, o que a gente vai levar? Ó, Bruno, eu não sei. Mas eu sei que todos são muito bons, hein? A gente quer levar um pouquinho de cada. Então eu não consigo escolher muito bem, sabe? Eu gosto, eu gosto, eu gosto de todos esses. E aí é bom que nenhuma criança fica sem um sabor que ela gosta também, não é? Pois é. E você já gosta. Agora, agora vambora. Vamos, né? Vamos fazer uma surpresa pra ele. Bora. Noventa e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove... Sim! Ai. Ah, pronto, gente. Pronto. Então, mais calma, as crianças. Sim. Nada como fazer umas comprinhas, né? É, pois é. Agora vamos brincar, que deve estar rolando a festa na piscina ainda. Nossa, Gabriel, hoje em dia até que demorou, né? Demorou mesmo, gente. Olha o horário. E outra coisa. Que silêncio que tá essa casa, né? Não é? Nunca vi. Crianças. O que é isso? Briga? O que é? O que é? Ah, é. Com certeza, eu tô brigando de novo. Gente! Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Ai, quem é isso? Ai, quem é isso? Gente, o que vocês tão falando? Gente, o que vocês tão falando? O que vocês tão falando? Ai! 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 Gente, eu tô muito nervosa, eu tô muito nervosa, eu acho que eles tão mortos, eu acho que eu vou morrer. Ai! 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 Gente, eu tô muito nervosa, eu tô muito nervosa. Ai, ai, ai! O que é que você quer? O que é que eu quero? Eu acho que eu vou morrer, eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu tô muito desesperada, eu sei o que eu tô falando O que é que eu quero? Não, não, não Não, não Para de começar o meu recheio Que bom O melhorzinho Não, não Ai meu Deus Solta, solta, solta 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 O que é que você vai fazer? Isso já está rolando no ar Rola, rola Ai, ai, ai Não, não E agora? E agora? Ai, desculpa Eu acho que eu vou lá 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 O que eu faço? O que eu vou comer? Não sei o que eu faço Você vai ser mais O que eu faço? Vamos ver o fã Boninha de chocolate Quero pedacinho Ah, chocolate Chocolate é muito bom Ai, ai, Dani Eu vou soltar os outros Espera aqui, espera aqui Ai, gente Ai, eu consegui, eu consegui Gente, eu passei Solta, solta Ai, eu vou sair Solta a gente, pelo amor de Deus, vou desgraçar Solta, solta a mão, solta a mão Solta, solta a gente Não, não deixei aqui Solta, solta Solta, solta Solta a gente, solta a gente Calma, gente Calma, calma Gabriel O que? O troço Ele tá tentando se soltar? Dessa vez você não escapa, tá bom? Porque dessa vez a gente pegou você Cadê? Cadê? Cadê o Valentão agora? É Agora fica quietinho, né? Luísa pega meu celular Fica preparada pra ligar pra polícia Isso, liga pra polícia Que essa pessoa aí dentro tem que ser presa, você entende? É um psicopata Vamos Vamos descobrir quem que é agora? Você ia tentar colocar o menino no forno No forno? Bruna Meu irmão Vamos ver quem que... Vamos ver quem que... Quem que... Quem que é esse coelho Cadê o coelho? Cadê a pessoa? Bruna Cadê? Bru Cadê, Gabriel? Cadê? Gabriel, Ana Ela desmaiou Paula 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 Amor É uma pessoa, Gabriel Calou pra gente Quis queimar o Daniel Cadê? É bom nem relar nesse negócio aqui Que coisa é essa? Vai que é amaldiçoado Que coisa é essa? Que coisa é essa? Eu não sei Eu não sei, Bruna Mas vamos cuidar dessas crianças E outra coisa Elô Vai buscar a Bíblia Eu vou Lá na sala de cima Busca a Bíblia Busca a Bíblia E agora? O que que a gente faz? Eu não sei 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 Eu não sei